A ditosa cidade deve ser linda Se eu pudesse eu iria pra lá Agora veria o Senhor frente a frente Cantaria naquele imenso coral Veria a justiça e reuni-nos Ali reuni-nos Cantando o santo ao rei Preveste meu pensamento Será realidade Pois pra lá voarei Jesus Teu povo te chama Teu povo a te clama Para que venhas Jesus Tua igreja te canta E as mãos levantam O que te espera Vem em tua nuvem de glória Vem coroado em vitória Vem em tua nuvem de glória Oh vem coroado em vitória Vem Senhor Jesus E abra os céus com poder Oh vem Oh vem Oh vem Desce pra reinar Em majestade Autoridade Oh vem Oh vem Jesus Jesus Teu povo te chama Teu povo a te clama Para que venhas Jesus Jesus Tua igreja te canta E as mãos levantam O que te espera Oh vem Em tua nuvem de glória Oh vem Oh vem Coroado em vitória Oh vem Em tua nuvem de glória Oh vem Coroado em vitória Vem Senhor Jesus E abra os céus com poder Oh bem, oh bem Desce pra reinar em majestade, autoridade Oh bem, oh bem A te verá, todo olho a te verá E todo mundo dirá Que tu és o Senhor sobre a terra A te verá, todo olho a te verá E todo mundo dirá Que tu és o Senhor sobre a terra A te verá, todo olho a te verá E todo mundo dirá Que tu és o Senhor sobre a terra A te verá, todo olho a te verá E todo mundo dirá Que tu és o Senhor sobre a terra A te verá, todo olho a te verá E todo mundo dirá Que tu és o Senhor sobre a terra Cristo, te esperamos Volte logo Vem por favor Vem que te esperamos Volte logo Oh bem já Cristo, te esperamos Quarta-feira Quarta-feira, dia 8 de dezembro do ano de 2021 Está chegando até você Mais uma edição do programa Restaura Mulher Restaura Mulher é uma realização do Departamento da União Feminina Da Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus, Ministério Restauração Na presidência do Ministério, o pastor Humberto Chimite Vieira E na superintendência da União Feminina, a jaconisa Gladys Machado Nossa sede internacional está na Avenida Farrapos, número 312 Bairro Floresta, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul Glórias a Deus E quem comunica nesta tarde Abençoada pelo nosso Deus Suzane Rodrigues aqui Aqui minha companheira, irmã Lucimara Paz do Senhor, irmã Lucimara Glória a Deus Paz do Senhor A nossa entrevistada Que eu não vou dizer o nome agora, só daqui um pouquinho Paz do Senhor, irmã Glacir Conosco hoje, irmã Glacir Cortes Aqui nos dá Dando essa honra Uma honra Vamos estar conosco Benção de Deus Nós estamos então hoje em mais uma quarta-feira Mais uma entrevista abençoada por Deus Mas antes de iniciar os trabalhos Nós estaremos orando e queremos convidar você Nós também estamos, não esquecendo, né Irmã Lucimara Também estamos na Rádio Esperança 1390 Lá está o irmão Natanael Aqui conosco no estúdio do Ministério Restauração Está a irmã Tainê, todas as quartas-feiras aqui Todas as tardes ela está aqui Não somente na quarta-feira Que eu estou aqui na quarta-feira Então eu sempre apresento ela Mas vamos orar então Meus irmãos e minhas irmãs Que estão nos acompanhando Você no rádio Você aí no canal do YouTube Vamos estar orando então neste momento Senhor nosso Deus e nosso Pai Em nome do Teu Filho Jesus Cristo Há muita gratidão no nosso coração, Senhor E nós queremos agradecer a Ti, Pai Por esta maravilhosa oportunidade Que o Senhor está nos concedendo, meu Deus Obrigada pela tua fidelidade Pelo teu amor, Senhor Por mais esta quarta-feira nos dar vida, Senhor Estar conosco, aqui a tua presença Aqui conosco, Deus Muito obrigada, Senhor Porque o Senhor tem pelejado por nossas vidas Pelo teu povo, Deus Pela nossa liderança Pelos trabalhos da igreja Que o Senhor é o grande responsável, Pai amado E tem conduzido os nossos líderes A desempenhar um trabalho Para a glória do teu nome Para que assim, Senhor As almas sejam alcançadas E é isso que nós cremos que vai acontecer Nesta tarde, neste lugar Almas irão ser alcançadas Mulheres serão tocadas pelo teu poder Através dessa entrevista, Deus Porque grandes coisas o Senhor vai fazer aqui Vai falar através da tua serva, Deus Em nome do Senhor Jesus Cristo Que o teu Espírito venha conduzir tudo, tudo Nos mínimos detalhes Em nome de Jesus Cristo, amém Aleluia Glória a Deus Então, como nós já vimos, falo aqui conosco Estarma Glací Cortez Mãe da nossa querida irmã Keila Ritter Que está lá no Rio de Janeiro Glória a Deus Que foi aí escolhida por Deus A qual o Senhor dirigiu a nossa superintendente A convidar ela para esta entrevista Então, tudo aqui é na direção do Espírito Santo O Espírito Santo de Deus comunicou A nossa superintendente E assim, então, está acontecendo E está sendo um maravilhoso trabalho, né, irmã Lucimara? Verdade Mais uma entrevista aí com uma amada do Senhor Jesus Que está ali uma guerreira, né, irmã Suzane? É verdade Glória a Deus Irmã Glací Mãe da irmã Keila E é uma alegria Estamos em família Uma grande família Que é a família de Cristo E a família da irmã Glací, né, irmã Glací? Eu tenho parte nisso Tem parte nisso, né? Minha voz está um pouquinho rouca hoje Mas nós vamos aqui manter Paz do Senhor, irmã Keila Paz do Senhor Jesus Cristo Paz do Senhor Jesus Irmã Lucimara Irmã Suzane, eu acho, né? E a irmã Glací Cortes, que é minha mãe Glória a Deus A irmã Keila, ela é líder ali da União Feminina De toda a região ali do Rio Do Rio de Janeiro Juntamente ali está nesse trabalho Com o seu esposo, o pastor Marcelo, né? Que é o encarregado ali de toda a região E é uma grande alegria estar com ela Eu tive a grande oportunidade Que Deus me deu, né? De poder estar ali Na companhia da nossa superintendente A Diaconisa Gladys Machado Há um tempo atrás Não me recordo quanto tempo faz, né, Markeila? Se eu não me engano Foi em outubro de 2019 De 2019 Então já faz dois anos Eu imaginava Acho que uns dois anos, mais ou menos Isso Estivemos ali com a irmã Gladys Que foi levar ali, né, o ensino Da Palavra de Deus Da EMOB, né? O primeiro EMOB do Rio de Janeiro Primeiro EMOB para as irmãs, né? Exatamente Foi o primeiro EMOB da... Presencial, né? Presencial Foi em outubro de 2019 Na cidade de Itaguaí De Itaguaí Nós já vamos falar mais sobre a EMOB E a EMOB também online Online agora Mas, irmã Keila Nós queríamos saber um pouquinho Da sua trajetória Como a irmã chegou, né? A estar aí no Rio de Janeiro Como Deus teve esse chamado Para o pastor Marcelo e a irmã Para começarem Para fazerem essa obra aí no Rio de Janeiro Como é que foi? O que Deus... Como Deus falou? Como Deus preparou todas as coisas? Amém Nós estávamos há três anos No interior do Rio Grande do Sul Em uma cidade chamada Chapada E quando estávamos ali Nós tirávamos um período de férias E faltando alguns dias Para o período de férias O nosso supervisor na época Juntamente com a mesa diretora Chamou o meu esposo Para estar conversando com ele Expressando a necessidade da obra, né? Que estava necessitada E... Então ele foi para Porto Alegre Foi exposto Este trabalho Que era muito recente Começou com o irmão Wilson Resplandes Glória a Deus Ele que deu início aqui E passou alguns irmãos Que deram seguimento, né? Mas havia necessidade De haver um pastor Que... Que... Porque o irmão Resplandes Ele estava no serviço, né? Sim Militar Devido às transferências Então devido a essa necessidade Nós viemos para o estado do Rio de Janeiro Não imaginávamos, né? Na minha mente O máximo que eu iria Seria O máximo E nem passaria pela minha mente Passar do Paraná Que é a região sul Não imaginava sair do Rio Grande do Sul Na verdade E quando recebemos a notícia O primeiro momento Foi um impacto Muito grande Porque iríamos Para uma distância enorme Porque nós estávamos Acostumados em Porto Alegre E de Porto Alegre Fomos para o interior E do interior Já para um outro estado Bem distante Mas ao mesmo tempo Do susto Do impacto Vem aquela Sentimento De que A sua vida É para Deus Tudo aquilo que você faz É para a obra de Deus Aleluia Deus tem Por sua misericórdia No chamado Glória a Deus Então isso foi O que anos Fez prosseguir E quando chegamos Então no estado Do Rio de Janeiro Um dia muito chuvoso Primeira viagem de avião Três turbulências No caminho Deus provando Irmã Deus provando Chegamos no No aeroporto É como se nós Olhássemos para as nossas Bagagens E olhamos assim Não tem mais como retornar E Deus Então tem abençoado O trabalho No mês de março Agora vamos fazer Cinco anos Que estamos no estado Do Rio de Janeiro E Deus por sua misericórdia Está abençoando O trabalho Porque a obra É dele Glória a Deus Olha que é um servo Se colocar Irmã Glacir Deve Como é que foi Para a irmã Irmã Glacir Desde o princípio A sua filha na obra Deve ter sido Uma bênção Embora o coraçãozinho De mãe Sempre fica um pouco apertado Mas a gente Vente E saber Que estar na dependência De Deus É tudo É tudo Então isso traz uma alegria Traz um conforto Sabendo que Mesmo longe É Deus Tudo é Deus É bom Para você Que está ouvindo Saber que Os pais Eles não podem Segurar os filhos Naquilo que Deus Tem preparado Para eles Aquilo que Deus tem Os pais Têm que ficar Na retaguarda Têm que estar orando Irmã Glacir E dar apoio Estar ali Fortalecendo Eles Como eu creio Que a irmã Keila Deve sentir muito Sempre receber Da parte Dos seus pais Irmã Keila Irmão Sérgio Também Glória ao Senhor Jesus Irmã Keila Então vamos falar Um pouquinho Da obra de Deus O que Deus tem feito Como é Como foi A primeira emob Como foi Como Deus agiu No meio das irmãs Depois agora Também pode falar Um pouquinho Dessa experiência online Como foi Como as senhoras irmãs Conseguiram assistir Como é que foi O impacto Da palavra de Deus Como é aí No Rio de Janeiro A gente sabe Como em todas As regiões Mas o Rio de Janeiro Tem uma chamada Mais forte Para a praia Para as festividades Que temos aí O carnaval Sabemos que O Rio de Janeiro Ele tem Esse 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 envolvimento Maior Nisso E como é Fazer a obra No Rio de Janeiro Como as irmãs Recebem Como é Keila Irmã vai poder Passar melhor Para nós Aqui Amém Começando então Assim Quando nós chegamos Aqui Os primeiros Cinco meses Foram cinco meses Cruciais Porque Não havia Nenhum visitante Havia Somente Seis irmãos Na congregação De Itaguaí Que é onde Tinha a obra Lá A Itaguaí Vai fazer Penso que Entre oito Nove anos No total Do Ministério A restauração Aqui Irmã Keila Só Sim Itaguaí Fica A distância Do Do Da capital Do Rio de Janeiro Da capital Do Rio de Janeiro Fica aproximadamente Uns 69 quilômetros Ok Para situar Mais ou menos E agora Isso E agora Nós estamos Na cidade De Três Rios A obra Permanece Em Itaguaí Agora estou Em Três Rios A uma distância De uns 160 170 quilômetros De distância E eu estou Bem próximo De Minas Gerais A cidade Mais perto Fica a 17 quilômetros Que é a cidade De Chiador Que é Minas Gerais Minas Gerais Tá ok Isso Mas Voltando então Quando nós Estávamos ali Foram cinco meses Bastante Difíceis Somente Esses seis Irmãos Eram Três Irmãs Três Irmãs Três Irmãs E Parecia que não havia Nenhum resultado E nós Sempre Colocamos Como o Ministério Trabalha E parece Então que Aparentemente As coisas Começaram a se Dificultar muito Porque na cidade De Itaguaí Principalmente Existe Inúmeras 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 Igrejas A irmã Lucimara Conheceu Onde eu morava No bairro Que eu morava Então assim Cada quadra Existe três Com a igreja Então já começa Por aí A questão Da Da festividade A questão Do carnaval Né Pro Rio de Janeiro É festa Todo dia Né Som Mas Deus Foi Foi trabalhando E passado Esses cinco meses Que parecia Uma eternidade Deus começou A trabalhar Né Trouxe pessoas De outros bairros Distantes Que viram Tiveram acesso Pelo canal Da igreja Ou alguém Divulgou Enfim Tiveram curiosidade E foram até a igreja E onde aumentou Um pouco O número De irmãos Né Itaguaí É um pouco Mais Eu penso Que devido Estar mais próximo A capital E devido Toda essa É um Avanço Muito difícil Ainda Na cidade De Itaguaí Mas as irmãs Que estão lá São irmãs Muito guerreiras Né São as mesmas Que fizeram A EMOB Glória a Deus 2019 Graças a Deus Estão Tendo experiências Com Cristo Estão Nas consagrações Né Nas quarta-feira Glória a Deus E também aos sábados Né Na cidade De Itaguaí Então O EMOB Pra mim Foi um sonho Né Estando Eu vim Em 2017 Março de 2017 Para o estado Rio de Janeiro Então A gente sempre Vê a necessidade De ter Um embasamento Maior Né Porque eu Como líder Da União Feminina Eu gosto de trabalhar Muito com as revistas Da EMEB Das EMEBs Que eu tenho Então Nas consagrações De sábado Que a gente tem Oportunidade Nas consagrações De quarta A gente sempre Traz algum estudo Baseado Nessas lições E tem sido De grande edificação Para a vida Das irmãs E da minha Também Porque a gente Está sempre Relembrando E é lindo Irmã Lucimara Quando irmãs Presentes Quando a gente Percebe Que as irmãs Com mais dificuldade Devido a essas Pressões Que existem Eu posso dizer Que talvez Cultural É uma palavra Que eu não gosto De usar muito Mas a realidade É essa Né Mas eu vejo Assim Que quando há Essa abertura Para a palavra De Deus Para a revelação É lindo Os testemunhos Que vão surgindo Aleluia Então as irmãs Que participaram Da EMOB Em 2019 Estão conosco Permanecem conosco Glória a Deus E surgiu a necessidade Devido ao trabalho Aqui no Três Rios De ter uma Uma EMOB Novamente Porque Eu vim para cá No ano Em janeiro De 2020 E em março Veio a pandemia E aqui também Havia um número Pequeno de irmãs Umas quatro Cinco irmãs E E Três Rios É muito diferente De Itaguaí É como se fosse Um povo mais Interiorano Um povo mais Católico também Devido a ter Talvez Devido a estar Mais próximo De Minas Não sei Mas é um povo Muito diferente É um povo Bem diferente Porque está bem Distante da capital Também E Esse tempo A gente vai buscando A direção de Deus E uma oportunidade Meu esposo Trabalha Com a questão Do discipulado Quando vem alguém De outro ministério Ou novo convertido Tem o discipulado Perfeito Então quando Há irmãs Ele pede A minha participação Que eu Fale com as irmãs Então eu uso A revista Da EMOP Também Das aulas Então Eu sempre falo Para elas Que no conversar A gente já percebe Quais são as dificuldades Quais são as barreiras A serem enfrentadas Então no final Da minha participação Desse discipulado Eu sempre Oriento as irmãs Assim A minha parte Que eu fiz Que é ensinar A mostrar Que o ministério A restauração Ele trabalha Com a palavra De Deus Ele não somente Prega a palavra De Deus Mas que aqueles Que aderam ao ministério Vivam Como a palavra Ela ordena Nós devemos Ser obedientes Sobremissas A palavra do Senhor Então eu vejo Que a irmã Tem dificuldade Em tal barreira Em tal área Da sua vida Peça para o Espírito Santo Revelar Isso Esse estudo Que nós demos Para a irmã Peça para o Espírito Santo E eu glorifico a Deus Que tremendo Isso Porque em Itaguaí Aconteceu de uma irmã Nós No ano em que nós fomos Assumir a obra lá Início de março Uma irmã Que mora Atrás Da igreja Ela começou a frequentar Os nossos cultos No final de março A irmã tem uma ideia Ela só foi aderir Ao ministério Somente em novembro Daquele mesmo ano Quase um ano Ela tinha uma Quase Um ano Bastante meses Frequentando todos os cultos Ela não faltava E participou Do discipulado E no primeiro retiro Da união feminina Que nós tivemos Ela participou Lá na cidade De Itaguaí E na sexta-feira Ela tinha dificuldade Com calça comprida Ela não se via Usando saia O seu marido Só lhe dava presente O uso de calça comprida E devido Aquele E ela queria muito Conhecer o retiro Que era feito No ministério Restauração E na sexta-feira A tarde O retiro Começava à noite Ela foi para o centro De Itaguaí Com as roupas Que ela Costumava usar E ela Quando entrou Na Kombi Que ela usa muito A Kombi Para se locomover Ela disse que se sentiu Como se se tivesse Sem vestes Ela se sentiu Com vergonha Ela disse Que a sensação Era que todos Estavam olhando Para ela E quando ela desceu E ela está firme Conosco Até o dia De hoje Tem sido Uma guerreira Até hoje A sua família Não serve Cristo E ela tem sido Firme Na presença De Deus Então São testemunhos Que Deus vai dando E a gente vê Que é importante A gente se manter firme Por mais que às vezes Nós estamos na frente Da liderança De um trabalho Irmãs Aparentemente Às vezes Parece que Nada está acontecendo Parece que você fala Busca a orientação Do Espírito Santo E parece que Nada está acontecendo Mas a obra Ela é de Deus Aleluia Então Deus Ele tem compromisso Com a sua obra Nós só devemos Nos colocar Na presença De Deus E conhecer Que às vezes Chegamos Num cansaço E dizer Senhor Eu estou cansada Mas olha Para esse esforço Olha para a igreja Para os irmãos Que estão aqui E Deus Ele se responsabiliza E vai fazendo a obra E chegando então Agora No ano de 2021 Como eu falei Irmã Sim Só interrompendo Que coisa Um pouquinho Voltando um pouquinho Que coisa tremenda Porque O próprio Espírito Santo De Deus Trouxe a revelação Para esta irmã Daquilo que foi colocado Então A importância De se pregar A palavra de Deus A importância De pregar A verdade Para que a pessoa Para que o próprio Espírito Santo De Deus Venha trazer Essa revelação Abrir os olhos E a mente O entendimento Né Irmã Glacir Que coisa tremenda Esse testemunho Porque muitos dizem A tua igreja Né Tua igreja É que pede Isso Não Não é a nossa igreja É a palavra De Deus Mas aí Nossa igreja O Ministério Restauração Prega a verdade E aí O compromisso Né Que nós temos Com a verdade Que o Ministério Tem com a verdade Que os irmãos Têm com a verdade Aí Levaram a pregar A palavra de Deus Viva e eficaz E o Espírito Santo De Deus Então Trouxe a revelação Né Que tremendo Isso Mas pode continuar Achei muito tremendo Isso Esse É dentre outros Teve outras Mas com questão De sobrancelha Que achava Que não Chegava até Falar muito firme Assim comigo Né Não irmã Não é assim Eu disse Não irmã Só faz o que eu estou pedindo Fale com Deus Fale Diz assim Eu não concordo Com o que a irmã Keila falou Eu não a concordo Eu leio a Bíblia Não vejo isso Fale isso pra Deus Glória a Deus E chegar no retiro A irmã Assim Deus falou comigo Através do sonho Através da leitura Da palavra E é muito tremendo Que tremendo Isso Por isso que Eu sinto Sempre essa necessidade De sempre falar No final Quando eu tenho Essa oportunidade De dar o discipulado Para as irmãs Ou até mesmo Assim Relembrando Que é necessário A gente estar sempre Relembrando as irmãs Eu sempre falo Porque Quando a pessoa Ela tem Esse Essa revelação Do Espírito Santo Ela pode ser tentada Ali na frente Mas Como ela foi Trabalhada Pelo Espírito Santo Ela vai conseguir Vencer ali na frente Verdade Então Eu penso Que isso É necessário Então Viemos pra cá No mês de janeiro De 2020 Com um grupo Pequeno De irmãs Também E me chamou Muito a atenção Que as irmãs Que estavam aqui Em Três Rios Eram irmãs Muito unidas E totalmente Abertas Para a palavra De Deus Em obediência Em submissão A vontade De Deus E me chamou Muito a atenção Aqui Em Três Rios A unidade Entre as irmãs Foi algo assim Que impactou muito A minha vida Quando eu cheguei aqui Porque Começamos com um trabalho Em Porto Alegre Né Numa Uma sede de área Em que morávamos perto Ajudamos no trabalho Do pastor Que estava na época E depois sim Fomos pro interior E chegamos No Rio de Janeiro Então foi o primeiro lugar Assim que eu vi Algo diferente Nessa questão De unidade De uma se preocuparem Com a outra De uma estar levando Uma a outra Em oração E isso mexeu muito Comigo no início Mas chegou o mês de março Chegou a pandemia E a congregação Que nós estávamos É uma congregação Muito pequena E fechou tudo Na cidade Né Como em muitos lugares Não tínhamos como Fazer culto E Mas Deus Foi dando estratégias Né O meu esposo O pastor Marcelo Começou a buscar Deus Em como trabalhar Então a meio A tudo isso E foi feito Então Cada um Na sua casa Cada de um Horário específico Faria o culto Com a sua família Né Além das transmissões Que começou Pelo Ministério De Restauração E num desses Eventos Foi na casa De um irmão Que é Bem retirado Você chega Assim a casa dele No meio de um monte De árvores de eucalipto Então Nós fomos um dia O pastor Vamos na casa Do irmão Fazer um culto Com eles Vamos Amém Irmãs Para resumir Começaram a saber Que o Ministério Restauração Estava fazendo isso Aqui E começou a vir Muitos irmãos Glória a Jesus Aleluia E aí começaram A abrir aos poucos E não tinha templo Porque a igreja Que nós estávamos O máximo Dos máximos Com distanciamento E todo o protocolo Daria talvez uns Cinco Seis pessoas Não mais que isso E aumentou muito O número De irmãos Aqui E eu quero Dizer que Alguns irmãos Já começaram A falar para o meu esposo Que queriam aderir Ao Ministério Glória a Jesus E o meu esposo Pegou e disse assim Então As vezes Começaram a Trazer questionamento Porque ainda existe Ainda estamos passando Por algumas barreiras Por Como no início Do Ministério Restauração Dizendo que Esta igreja É uma igreja Que é uma seita Que tudo que a gente faz É coisa de homem Então existe Muito forte Ainda aqui Na Na cidade De Três Rios Mas os irmãos Que estão vindo Eles estão tendo Experiências Diretas com Deus Aleluia E estão firmes E algo Que me chamou Atenção Antes de chegar No ano De 2021 Que eu já falo Da Emov Online Eu estava me lembrando Na tarde de hoje Que eu fui um dia Vestida com Uniforme Da União Feminina E o pastor Me disse assim Dá uma palavrinha Para as irmãs Fala como é Que é o trabalho Para elas E eu me apresentei O culto Da União Feminina As consagrações Glória a Deus Aleluia Enquanto Volta aí A transmissão Nós já vamos Ver aí Que deu um probleminha Nós vamos falar Das participações Aqui Enquanto nós Temos um probleminha Técnico Coopirando Irmã Keila Nós tivemos Uma travadinha Na transmissão Então a irmã Pode começar Novamente Assim Para nós Começarmos Eu acho que foi No período ali Dos cultos Na casa do irmão Na casa do irmão Exatamente Isso Então começou Esse número Grande de irmãos E alguns irmãos Já começaram a expressar O desejo De Descongregar No Ministério De Restauração Devido A observação Devido A estes irmãos Que estavam aqui Começaram a ver Que é uma igreja Muito séria Uma igreja De doutrina E alguns Diziam que Pensavam Que não existiam Mais Esse tipo Esse estilo De igreja E quando eles Começaram a observar Os nossos Poucos irmãos Que estavam aqui A seriedade Os sábados De consagração Né Das nove Da manhã Às cinco Da tarde Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Voltou Pode voltar Agora eu vi Voltou Então eles Começaram A vir Nos cultos E a observar Como realmente Era ali E o pastor Então disse assim O próximo culto Então a união Feminina Vai cooperar Na minha mente Seriam essas irmãs Que estavam Deu meu esposo Convida essas irmãs Que os esposos Já vão aderir E eu peguei Sim Amém Daí eu fui Num culto Vestida de uniforme Da união feminina Expliquei pra elas Daí eu disse Eu sei que as irmãs Não tem uniforme Né Eles estão vindo Nem tinham Entrado ainda Passei o link Os louvores Fizemos um único ensaio Antes do culto Só que me chamou A atenção Irmãs Foi que elas chegaram Com as saias pretas Que elas tinham E blusa cor de rosa Que elas tinham em casa Glória a Jesus Eu senti assim Obrigado Senhor Por este Porque elas poderiam Ter dado desculpas Pra mim Eu não tenho uniforme Eu vou com qualquer outra roupa Parece ser um testemunho Simples Mas pra mim Impactou muito A minha vida Em questão assim De obediência Aleluia De quererem aderir Disposição Disposição Para obediência Irmã Keila E isso é tudo Isso é tudo A obediência Ela é tudo É verdade Que coisa linda Isso Foi lindo Irmãs E até hoje Quando eu lembro Eu sou muito grata A Deus Aleluia Devido a tudo Que a gente passa Do que a igreja Vem enfrentando Aleluia São batalhas E as perseguições As perseguições Muito forte Mas Deus tem levantado Um povo aqui Aleluia Então começamos Então começamos A próxima Esse culto Fizemos uma consagração Então da União Feminina Onde eu apresentei Por que surgiu Ministério de Restauração Como surgiu Como surgiu O trabalho Da União Feminina Então foi um dia Foi um dia muito gratificante Idosa E teve o primeiro culto Da União Feminina Diante de Deus Ser obediente a Deus Essa palavra Ela falou Falou muito com ela Ela chegou em casa A mãe dela O que você está fazendo Ela disse Eu vou trocar Todo o meu roupeiro Glória As roupas do meu roupeiro Uma jovem De 20 anos Meu Deus Que tremendo isso E aquilo já impactou Algo na vida Da mãe dela A mãe dela Ainda está distante Dos caminhos do Senhor Mas eu tenho certeza Da obra que Deus Vai realizar Nesta família Glória E ela dando Esse testemunho Com tanta alegria Aleluia Que ela começou A trocar As suas roupas E ela disse assim Irmãs As pessoas me olham Com respeito Aleluia Eu vejo Que as pessoas Me respeitam É um olhar Diferente Isso no sábado No domingo Foi o culto Da união feminina Essa irmã Foi batizada Com o Espírito Santo Aleluia Com um mês De batizada Nas águas Aleluia Então Mediante tudo isso Que vem acontecendo Tudo que As opressões Que a gente enfrenta Vale a pena No mundo espiritual Vale a pena E graças a Deus Essa moça Tem se mantido Aleluia Então começamos A implantar Consagrações Há poucas Irmãs Podem estar Devido ao seu trabalho Mas tem umas Que são fiéis Tem umas Que vem do trabalho Como essa irmã Mesma Ela vem do trabalho Vem direto Estamos trabalhando Agora juntamente Com a igreja Aos sábados Onde está sendo Ministrado Escola bíblica Também E antes disso Então eu estava Ministrando A Emeb Mas como Deus Deu um novo trabalho Aqui para o meu esposo Então a gente está Trabalhando junto Aos sábados Com a igreja Glória a Deus Então veio a necessidade Chegamos a conversar Com a nossa Supervisora Laurecy Jacob Sobre a questão Da Emeb De como nós Proceder Devido a pandemia Devido a muitas coisas Porque houve um Online No mês de agosto Mas nós não Conseguimos participar Porque as irmãs Na maioria Trabalham autônomas Aqui E não teria como Agrupar o número De irmãs E eu Havia um desejo De que todas Participassem Amém E mais que faz Dois anos Que Itaguaí fez Mas eu disse Sem necessário A gente renovar Acho que é de Três em três anos Mas a gente renova Um ano antes E a irmã Laurecy Então me passou Orientação A irmã Marla Que é a secretária Me deu todas As orientações Sempre manteve Em contato comigo De como eu proceder Me passaram O link Né Então começamos Na sexta Foi no dia 5, 6 e 7 De novembro Agora Que nós tivemos Este Emobe Com as irmãs Juntamente De Itaguaí E com essas irmãs Que estão aqui Na cidade De Três Rios Então participamos Na sexta No sábado E domingo Com Emobe Direto Só não teve Vigília de Emobe Aleluia Mas graças a Deus Foi um retiro Totalmente voltado Para o estudo Da mulher obreira Que tremendo Isso é um retiro Da Emobe Olha só Uma novidade Eu não tinha escutado Não sei se a irmã Suzana Eu não tinha Mas é algo novo Para a irmã Gladys Glórias ao Senhor É que era uma data Que como já tinha Uma agenda Do início do ano Então é uma data Que elas já tinham Como se programar Entendeu Então foi uma direção Conversei com a irmã Laura Eci E ela me orientou Me deu ok Pediu para eu entrar Em contato com a irmã E foi Benção de Deus Testemunhos maravilhosos Também Vai contar eles Daqui um pouquinho Nós vamos ver As participações Agora A irmã Suzane Vai ler ali para nós Eu acho que tem Muitas irmãs Acompanhando Daí do Rio de Janeiro Essa programação Glória a Deus Eu já dei uma olhadinha Mas vamos ver E as irmãs Que estão nos acompanhando Irmãos Tem alguma pergunta Para fazer sobre a obra Pergunte A irmã Keyle Está aí Pode responder também Se você quer saber Algo mais de lá Da região do Rio de Janeiro Então pergunte Fale conosco Não esquecendo de você Compartilhar essa programação Deixe a sua mensagem Pelo telefone 981641249 Você também pode estar fazendo Seu pedido de oração Pelo telefone 30190006 E deixando o seu like Que é muito importante Não esqueça E faça o seu pedido De oração Deixe o seu comentário Também Sua pergunta Para a irmã Keyle Sobre a obra de Deus Se você tem alguma dúvida Também pode colocar E fazer a sua pergunta Irmã Suzane Nós já já vamos voltar Com a irmã Keyle Vamos ler então As nossas participações Irmão Josué Ritter Glória a Deus Quem será Irmão Josué O primeiro A irmã Evelyn Foi junto Conosco Para lá Ela lembra Dele até hoje Do passeio Irmã Salete Iliara Martinho Que irmão Aldo Paz do Senhor Jesus Cristo Povo lindo de Deus Paz, oração e união São Paulo Ligado na programação Glória a Deus Parabéns a toda a família Hoje é dia da família Deus continue abençoando Sustentando com suas mãos Suas mãos forte E poderosa Com paz Alegria e esperança Irmã Helena Elisa Paz do Senhor De Sapucaia do Sul Peço oração Deus abençoe Este programa maravilhoso E use as irmãs Guerreiras da União Feminina Aleluia É prosseguir Irmã Lucimara Vamos ver Irmã 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 Glacir Pode falar ali A partir da Ingrid Irmã Ingrid Xavier Ingrid Xavier Paz, oração e união Três rios Rio de Janeiro Aleluia Olha só Irmã Maria Antunes Paz, oração e união Guerreiras da União UF Louvado O nome do Senhor Jesus Aleluia Glória a Deus Ária Orfanotrófico Glória Aleluia A nossa irmã Cátia Brito Paz, amadas irmãs Deus abençoe vocês Amém, irmã Cátia Fernanda Emig Emig Paz do Senhor Irmã Irmã Fernanda Ária Panambi Glória a Deus A Evelyn Andréia Barbosa Rio de Janeiro Paz do Senhor Minhas irmãs Amém Glória a Deus Irmã Maria Antunes Peço oração pela nossa irmã Débora Evenina Pedra na vesícula Eu creio no milagre Eu também creio Deus é Deus de milagre É verdade A Evelyn Andréia Barbosa Que Deus continue abençoando sempre vocês Amém Salomé Carvalho Paz, oração e união Maria Antunes Paz do Senhor Serva do Senhor Irmã guerreira Glacir Pela sua filha guerreira e vencedora Que orgulho Deus abençoe sempre ela e sua casa Louvado o nome do Senhor Jesus Irmã Suzane Irmã Evelyn Andréia Barbosa Irmã Glacir Fantástica Tive o prazer de conhecer Aleluia Glória a Deus Irmã Miriam Nunes Paz, oração e união Fala de Herval do Sul Marisa Borges Paz, oração e união Aria Gravataí Irmã Cátia Brito Que entrevista maravilhosa Eu também estou sentindo isso aqui Eu também estou sentindo a presença de Deus Irmã Cátia aqui Glória a Deus E nos alegramos Gloramos Aleluia 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 Pelas grandes coisas que Deus tem feito E eu creio que Deus fará muito mais Em meio a uma pandemia Olha os testemunhos Que nós estamos ouvindo o que Deus está fazendo E já vamos ouvir mais testemunhos aí Irmã Silvane Silvane Tormes Glória a Deus Glória a Jesus Regina Reis Rosane dos Santos Paz, oração e união Sapiranga Glória a Jesus Aleluia Irmã Eva Ela diz Irmã Keila Nossa líder Não tenho palavras para dizer Uma pessoa amiga Glória a Deus Glória a Deus É só Jesus Irmã Keila Para fazer uma coisa dessa Como a irmã disse Se manteve firme Às vezes parece que não está acontecendo nada Mas está acontecendo sim Com certeza Glória a Jesus Glória a Jesus É onde os nossos olhos não veem Mas o Senhor está operando ali Aleluia E o diabo sendo derrotado Nas suas ações Nas suas oposições O diabo sendo envergonhado Pelos testemunhos E almas sendo salvas Que coisa maravilhosa Mais companheiras aqui Irmã Regina Reis Paz Irmã aqui do Rio de Janeiro Aleluia Joyce Kelly Paz, oração e união Irmão Fernando Fontoura Glória a Deus Irmã Regina Reis Lindo demais Glória a Jesus Irmão Fernando Fontoura Deus pode todas as coisas Irmã Glacir Irmã Kátia Ali segue Kátia Brito Deus seja louvado É verdade Irmã Kátia Deus seja louvado Elenir Capitani Paz, oração e união Glória a Deus Por esse programa Irmãs, abençoados Saudades da minha líder Congreguei com essa guerreira Aqui em Chapada Glória a Deus Aqui, Elenir Elenir Capitani Glória a Deus Vanessa Freitas de Souza Cardoso A paz do Senhor Henrique Cavaleiro Agradeço por mais oportunidade Que Deus nos deu Peço oração Por salvação E libertação Da minha família E por uma causa Na justiça E que Deus abençoe O trabalho do meu pai Deus abençoe Nosso irmão Henrique Zilá Rodrigues Ocana Paz, oração e união Quaraí Henrique Também Graz Cavaleiro E também peço Pelo meu irmão Cura divina E também Pela minha mãe Salvação e libertação Vamos estar orando Irmão Henrique Marisa Borges Testemunho lindo Glória a Deus Verdade Miriam Nunes Aleluia Joyce Kelly Irmã Marilete Acho que está na escuta também Deus abençoe a todos Irmã pode falar Eliane Ribeiro Paz do Senhor Jesus Irmã Silvana Tormes Irmã Keila Amada Nossa Aleluia Irmã Regina Reis Irmã Keila Um exemplo para nós Todas aqui Chapecó 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 Município Itacoaí Rio de Janeiro Heloína Cabreira Nossa irmã Heloína Glória a Deus Por essa programação Um grande abraço Para essa Para essa irmã Muito amada Abraço Nossa querida irmã Valkyria Pinheiro Que programa mais lindo Irmã Lidiane Que olha Deus abençoe Irmã Lidiane Até guerreira do Senhor Deus abençoe Irmã Keilinha Irmã Silvana Tormes Irmã Madalena Manda abraços Para a irmã Keila Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Irmã Keilinha Nós temos mais um tempinho A irmã Falar mais um testemunho E daí nós vamos passar Um pouquinho Para a irmã Glacita Estar nos trazendo Uma palavra Final Vai nos alimentar Com a palavra de Deus A irmã Keila Também vai ouvir a mãe Glória a Deus Glória a Deus Abraço a todas as irmãs Irmã Lidiane Fomos jovens Na juventude Eu me lembro Só um testemunho Em meio da Lidiane Num culto da União Feminina Antes do Ministério da Restauração Havia as campanhas E um dia Foi feito um apelo Pelas famílias Para que orassem Pelo seu cônjuge Nós éramos solteiras E eu disse Para a irmã Lidiane Uma Lidiane Vamos lá na frente Mas nós somos casadas ainda Nem namorado temos Eu disse Então vamos orar Para que onde ele estiver Para que Deus guarde E hoje cada uma Está trabalhando Fazendo a obra de Deus Então Deus seja louvado A irmã Madalena Foi uma guerreira Que nos ajudou muito Ali na cidade de Chapada Que eu digo Que é uma das minhas mães Que tem sido Uma benção Na nossa vida Mas voltando ao trabalho Aqui na área De Três Rios Eu agradeço a Deus Por cada irmã Que está atento Aquilo que o Senhor Tem para as suas vidas E enquanto as irmãs Estavam lendo Aí me veio Muitos testemunhos Mas eu vou me deter Ao retiro então Que teve Agora nesses três dias Foi algo diferente E devido A visualização Traz um cansaço maior Devido a estar assistindo Mas a gente fica Grato a Deus Com o resultado final Glória a Deus Quando as irmãs Começam a testemunhar Foi cansativo Mas valeu a pena Aleluia E uma das Dos testemunhos Eu até passei Para a minha liderança Foi Uma das aulas Ministradas Pela Diaconisa Katia Brito Ela falando Sobre A questão De Honrar o Senhor Com o seu trabalho E outras irmãs Falando das vestes O uso do uniforme No trabalho Uma irmã Que faz uns dois meses Aproximadamente Que está vindo Nos cultos Ela estava Com o coração Totalmente aberto Se fizesse vigília Com a Emóbio Eu tenho certeza Que ela participaria Porque ela estava Muito atenta A tudo que estava Sendo ministrado ali E no domingo Então ela pediu Para que nós Estivéssemos orando Por ela Por causa do uso Do uniforme Que ela já vinha Se sentindo incomodada Com aquilo Mas pediu Para que nós Orássemos Porque a forma Que foi colocada Nas ministrações Da aula E principalmente Do testemunho Que a irmã Katia Deu Sobre Nós fazer o melhor Glória a Jesus A irmã Katia Deu o exemplo De uma senhora Que trabalhava Como diarista E ela fez o melhor E teve um bom salário Aleluia E a irmã Essa irmã Chegou no serviço E conversou Com seus patrões Olha a partir de hoje Eu tomei uma posição Eu não vou usar mais O uso da calça comprida Eu vou vir de casa Com minha saia Enfim E eles aceitaram Aceitaram E ela disse Se vocês não aceitarem Eu vou sair do emprego Eu não quero esse emprego Para mim Eu vou procurar outra coisa Eles Não Você faz a diferença O seu trabalho É diferente E ela lembrou Da aula Da irmã Katia Brito Que a irmã Katia Havia falado Sobre isso De ser diferente Que coisa linda Isso impactou a vida dela Porque ela viu A resposta de Deus E ela lembrou Das aulas ministradas Glória a Deus E isso foi um dos testemunhos Outro Essa mesma irmã Que eu falei no início Que foi batizada Do Espírito Santo Ela Desde os 15 anos dela Ela sofria De Ovário policístico Se eu não me engano E anemia Profunda Até os últimos exames De sangue Ela chegava a desmaiar E nesse retiro Irmãs No mês de maio Da campanha Maio de Conquista No jejum solene Ela teve a cura No seu Aleluia Ali no No ovário policístico Deus deu vitória Para ela No mês de maio Com a campanha Maio de Conquista E agora Neste mês Então de novembro No retiro Eu orientei ela De como proceder Devido a esse Processo forte Da anemia Que ela estava passando Ela Na sexta-feira No final do dia Ela entregou Em particular A refeição Só que ela disse Que se sentiu Muito mal Muito mal Porque ela via As guerreiras ali Batalhando E ela ter que entregar Ela começou a sentir Incomodada com aquilo Mas ela sentiu Dentro dela Que ela devia Entregar aquele jejum Para ela Foi isso E ela disse Que quando ela entregou O jejum Ela sentiu Algo diferente Nela Isso no sábado Na sexta-feira Ela tinha que fazer O exame Irmãs Para honra e glória De Jesus Ela foi curada Da anemia Glória a Deus Sofrendo de anemia Aleluia E ela testificou Com muita alegria Outras irmãs Sentiram necessidade Devido a diabetes Que aqui tem muito índice Forte de diabetes Mas ficaram Até o final Em jejum Que coisa E Deus fortaleceu Elas Deus dando vitórias Deus dando vitórias Então Outra irmã Pediu oração Porque foi mandado Embora do serviço E não tinha um Casa para morar O patrão Voltou atrás Olha só Então Deus Agiu grandemente Então foi uma experiência nova As irmãs saíram Fortalecidas Meu Deus Que coisa linda Irmã Que coisa linda Irmã Que nós queríamos Ficar muito mais Muito mais O tempo está passando Maravilhoso Ouvi-la Maravilhoso O que Deus Está fazendo Olha o que Deus Está fazendo Edifica a nossa fé Agindo Deus E nós estávamos Antes conversando Com a irmã Glacique Com a irmã Lucimara Sobre perguntas E tudo mais Mas acho que nós Poderíamos ficar sentada Aqui Só ouvindo Não precisamos Perguntar nada Só Porque foi isso Que aconteceu Foi isso Que aconteceu Nós estamos Impactadas Impactadas Com o que Deus fez Irmã Keila Muito obrigado Por ter Nos cedido Esse tempo Maravilhoso Eu creio que Todos que ouviram Esses testemunhos Vão ter sua fé Edificada Nós agradecemos De todo Coração Queremos Uma Segunda Para ouvir mais Quando Deus Dirigir Nós vamos Entrar em contato Novamente Com a irmã E nós vamos Ouvir então A palavra Com a irmã Glacir Agora Um pouco breve Nós temos Uns cinco minutinhos Eu acho Irmã Tainê Sete minutos Cinco minutos Para a palavra Então E dois Para a oração E daí Nós já Encerramos Vamos ouvir Deus Deus ele é maravilhoso Eu quero ler Com os irmãos Que estão Videologado Conosco Romanos Capítulo Oito E o verso Trinta e um Que já é Uma pregação Aleluia Que diremos Pois A estas coisas Se Deus É por nós Quem será Contra nós Aquele Que nem mesmo A seu próprio Filho Poupou Antes O entregou Por todos nós Como não Como nos não dará Também com ele Todas as coisas Quem tentará A acusação Contra os escolhidos De Deus É Deus Quem os justifica Quem os condenará Pois é Cristo Quem morreu Ou antes Quem ressuscitou Dentre os mortos O qual está À direita de Deus E também intercede Por nós Quem nos separará Do amor de Cristo A tribulação Ou a angústia Ou a perseguição Ou a fome Ou a nudez Ou o perigo Ou a espada Como está escrito Por amor de ti Somos entregues À morte Todo dia Fomos reputados Como ovelhas Para o matadouro Mas em todas Estas coisas Somos mais Do que vencedores Por aquele Que nos amou Porque estou Certo De que nem A morte Nem as potestades Nem o presente Nem o porvir Nem a altura Nem a profundidade Nem alguma outra Criatura Nos poderá Separar do amor De Deus Aleluia Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Aleluia Glória a Deus Quem nos separará Do amor de Deus Nada 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 poderá Nos separar Do amor de Deus Ouvindo esses testemunhos gloriosos Porque tudo é de Deus E quando nós entregamos As nossas vidas Para Deus É Ele que se responsabiliza Por tudo E a palavra de Deus Diz Que Quem tentará A acusação Quando ser escolhido De Deus É Deus Que justifica Aleluia Que a vitória A vitória Está em Cristo Quando nós Nos colocamos Na presença do Senhor É Ele que se responsabiliza E nos traz a vitória Quem sabe você está aí Passando por alguma situação Alguma diversidade Creia Deus está no controle Ele pode resolver Toda essa sua situação Amém Tivemos momentos De pandemia Agora A situação pós pandemia E nós vemos O agir de Deus Quantos milagres A igreja do Senhor Não parou Neste tempo Por quê? Porque Deus se responsabiliza Aleluia Deus Deus é Deus Se Deus é por nós Quem será contra nós Não tema Deus está no controle Da tua casa Neste momento Eu te convido Vamos orar Feche os teus olhos Aonde você está E apresenta Toda essa situação Para Deus Neste momento Pai Santo Deus Todo-Poderoso Em cuja presença Nós estamos Que bom Sentimos A tua presença Senhor Está tão maravilhoso Este ambiente Senhor Está cheio da tua glória Já podemos sentir A tua unção A tua presença Senhor Obrigada Porque tu é o Senhor Da igreja O Senhor É o nosso dono E nós somos Senhor Os teus servos E estamos Nas tuas mãos Nada Conforme a tua palavra Nos diz Nada Nos separará De ti Nada E nós cremos Nós temos convicção Que o Senhor Está no controle De tudo Pai Santo Olha Senhor Para esta irmã Que está na escuta Desta programação Quem sabe está Com um problema Difícil Quem sabe o Senhor Não consegue Achar solução Mas que ela Possa olhar Para ti É de ti Que virá o socorro Estende as tuas mãos Poderosas Senhor Tu pode repreender Esta enfermidade Tu pode tirar Esta pessoa Do cativeiro Tu pode repreender Senhor Esta angústia Tu pode destruir Os laços De satanás Senhor Olha para esta casa Olha para esta família Senhor Nós clamamos a ti Muitos pedidos de oração Chegaram Senhor Para nós Neste momento E tu conhece Cada situação Entra com providência Segundo teu querer Segundo a tua vontade Porque tu és Deus Que faz o milagre Acontecer Tu és Deus Que faz aquilo Que te apraz Pai Entra com providência Nesta casa E obrigada Senhor Porque Senhor É o nosso Deus E nós te amamos Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Irmã Keila Deus abençoe A sua vida Irmãs Vamos orar Por esse trabalho Ali no Rio de Janeiro Vamos orar Pela obra do Senhor Muito obrigado Irmã Keila Por ter aceitado O convite Ter estado Nós ganhamos muito Com isso Ganhamos um renovo Ganhamos alegria De Deus Em saber Como está a obra Glória a Deus Glória a Deus Eu creio Esse convite Deus continue Abençoando as irmãs E este programa Restaurar a mulher Obrigada Glória a Deus Muito obrigada Por ter estado conosco Estar aqui Nesta tarde Seja sempre bem-vinda Pode vir As portas estão abertas Para participar conosco Deus abençoe Grandemente A vida de todos Os irmãos Eu creio que Deus falou muito E que Deus Ainda irá Falar muito Através Esses testemunhos Que foram falados Eu creio que Deus vai continuar Agindo no coração De cada Assim como no nosso Irmãs Temos mais Alguma participação A irmã Heloína Heloína Silva Irmã Queilinha Que saudades Saudades A irmã Heloína Mandando um abraço Irmã 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 Mandando um abraço Irmã 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 Saudades Irmã Queila Saudades Ela disse Da irmã Queila Glória a Deus Todos aí Com saudades Nós também Estavam com saudades Da irmã Queila Estamos Temos o compromisso De orar pela obra De Deus Irmã Irmã Lidiane Também Orar pela amada Irmã do Senhor Que também está ali Fazendo a obra Do Senhor Deus abençoe a todos Que participaram Que o resto Dessa semana Venha ser Grandemente Abençoada Cheia da glória Do Senhor Que o Senhor Continue prosperando Irmã Queila A obra Do Senhor E a sua vida Guarde essa família Querida Na concha Da mão Do Senhor No seu esconderijo Sustente Com o braço Forte dele Em nome de Jesus Com a sua destra Fiel ali Continue abrindo As janelas do céu E derrame bênção Sem medidas Sobre a sua família Irmã Queila Continue dando A graça do Senhor E a direção Do Espírito Santo Creio que Deus Tem muita Muita vitória Ainda Em nome do Senhor Jesus Deus abençoe Grandemente Nós nos despedimos Agora Com a paz Oração E união Glória Amém